É estar em casa, eu sou aqui do pé, conheço este campo desde que ele foi construído, já tive aqui grandes batalhas. É um campo que tem todas as condições, especialmente para podermos treinar no inverno, como disse, é dos poucos campos fixos, na praia, porque ele está na praia, não foi necessário trazer para aqui areia, como há outros campos que existem aí. E, portanto, tem todas as condições, bem protegido, com o hotel a atravessar a estrada e ir tomar banho, portanto, temos aqui todas as condições necessárias para se fazer um bom trabalho. Um jovem de Zimbra e o Duarte Algarvio, penso que também é aqui da zona. Se não é de Zimbra, é aqui do pé. Ele jogava aqui no Alfarim. É sempre agradável ter alguém que é da terra, do sítio onde estamos a treinar, até porque chama mais a algum público para os jogos, para verem o seu conterrâneo. E pronto, mas como jogador, é um jogador como outro qualquer, como você disse, com o futuro bom do futebol de praia, tenho quase a certeza absoluta, como há outros jovens e é bom sinal, estão a despontar novos valores para o futebol de praia em Portugal. As pessoas aqui são apaixonadas pelo futebol de praia, vão aparecer de certeza, mas de qualquer forma, aquilo que lhes posso dizer é que apareçam, porque tenho a certeza que vai ser um espetáculo onde, pelo menos, a entrega dos nossos jogadores vai ser grande.